Olá minha amiga, olá meu amigo, boa noite, boa noite, hoje dia 6 de dezembro de 2021. Passou tudo muito rápido. Bom, vou falar hoje sobre a Covid-19. Fazem algo, aproximadamente, dois anos, que nós ouvimos falar da Covid-19. E muita coisa já se sabe deste vírus e de suas variantes. A ciência conseguiu, em tempo recorde, nos fornecer a vacina. O aprendizado histórico de outras pandemias nos ensinou sobre as práticas preventivas. O uso da máscara, o distanciamento social, alguns países lançaram mão de lockdown, de fechamento total. Controle de fronteiras, exigências de testes, testes em massas, exigências de vacinas e tudo mais. Hoje, se vocês abrirem os jornais, vocês lerão a notícia. Supremo Tribunal Federal dá 48 horas para o Bolsonaro decidir sobre passaporte da vacina. Vejam, dois anos depois, depois de uma CPI, depois de 620 mil mortes no Brasil, 80% das mortes em 2021 de pessoas não vacinadas, o Bolsonaro ainda está tentando não acatar a recomendação da Anvisa de estipular a exigência do Brasil exigir o passaporte da vacina. Coisa que os principais países civilizados do mundo exigem. Exigem, além da vacina, da comprovação da vacina para entrar nos seus países, o teste negativo feito nas últimas 24 ou 48 horas. Ora, esse é um protocolo mundial, um protocolo histórico. Não é de hoje que essa é uma boa prática, mas é preciso o STF determinar. Então, vejam, nós estamos falando aqui de dois anos, não estamos falando de dois dias no Brasil. Estamos falando de um país onde morreram 620 mil pessoas. Nós estamos falando de um país que sempre foi exemplo para o mundo de voto de vacinação, de obediência à ciência. E aí é preciso o STF, o Supremo Tribunal Federal, dar 48 horas para o presidente Jair Bolsonaro, para o Ministério da Saúde, Fazer aquilo que eles já deveriam ter feito Fazer aquilo que os principais países do mundo Israel, Estados Unidos, países europeus Já fazem Exigir o passaporte da vacina Ou seja, só entra nesses países pessoas vacinadas Isso é básico Isso é básico Isso não é de hoje É o mesmo que exigir Que só dirige carros Automóveis Quem tem o curso A CNH Só pilota aeronaves Quem tem os treinamentos Então para um mundo saudável Para o combate à pandemia Para garantir que as pessoas possam conviver Com outras pessoas Não contaminadas E não portadoras de um vírus contaminante pelo ar É que se exige a vacina Se houvesse uma cultura De todos em cumprir as suas obrigações coletivas Não seria nem necessário esse tipo de exigência Mas uma coisa básica dessa E o presidente Jair Bolsonaro Mostrando o quanto ele é um tacanho O quanto ele é um ignorante O quanto ele menospreza a vida Menospreza a coletividade Menospreza a ciência Ele não seguiu até agora A recomendação da Anvisa Então meus amigos e minhas amigas O principal vírus que nós temos no Brasil Além da Covid-19 É o vírus da ignorância Principalmente o vírus da ignorância política Porque é dela que nasce e propaga Outros vírus É dela que nasce e propaga Outras epidemias Porque ela propaga A ignorância As trevas Que antecedem o iluminismo Lembra aqueles períodos sombrios Da humanidade Que é o período medieval É disso que se trata Então é lamentável É lamentável Que seja necessário Dois anos depois O STF O Supremo Tribunal Federal Ter que dar 48 horas Para o Bolsonaro Decidir sobre O passaporte da vacina Então Vejam Vocês estão acompanhando O mundo registrou Há cerca de dois anos Esse vírus O coronavírus Parente lá de outros vírus De uma família De vírus Que já eram conhecidos Mas esse de uma gravidade Muito maior Muito mais mortal Desse vírus Já surgiram Inúmeras variações Variantes Das suas mutações As principais As principais As principais Foram aí A alfa A beta A alfa Beta A delta E agora A ômicron Essa ômicron Já está em 50 países E aí é importante Se quisermos Compreender ainda mais E se quisermos Acabar com essa pandemia O mais Cedo possível É importante Continuar Os testes Em massa Mas no Brasil Não tem testes Até hoje Compraram testes E deixaram Vencer Nos depósitos Nos estoques O Brasil O Brasil Ainda não testa Em massa Sua Sociedade Apesar De todas As 620 E tantas Mil mortes A vacina A vacinação Avançou Após a CPI É verdade Mas só aqui Em Belo Horizonte Semana passada 100 mil pessoas Ainda não haviam Ido tomar A segunda dose Já vencido O prazo Então é Importantíssimo Importantíssimo Continuar Usando Máscaras Nas ruas Muitas vezes Eu vou ao trabalho E eu vejo ainda Pessoas sem máscaras Entrando no ônibus Sem máscaras Demonstrando Ser fiéis Seguidores Cegos Do presidente Da república Negando o óbvio Negando A ciência Eles andam Estão por aí Andam de metrô Andam de Ônibus Só em aviões Que não entram Porque quando tentam Fazer gracinha Logo são presos Pela polícia federal Porque na aviação Há um rigor Um pouco maior E é por isso Que há A segurança operacional Então Diante De todas Essas mutações De todas Essas Essas Variações Do vírus Nós temos Que Ser mais Inteligentes Do que o vírus E ser mais Inteligentes Do que o vírus É sim Continuar Fazendo O uso Da máscara É sim Ir aos postos De saúde E procurar Vacina Evitar Aglomerações Eu queria Muito ir Assistir O filme Do Marighella Mas evitei Ir aos cinemas Vou assistir Agora Na Globo Globo Play É assim Que fala Manezinho Rádio 13 Parabéns Obrigado Pelas informações Esse é o caminho Ficar atentos Fora Bolsonaro E sua quadrilha De bandidos Está aí o comentário Do Manezinho Rádio 13 Sempre No ar Rádio 13 Lá De Indaiatuba São Paulo Grande cidade Do interior De São Paulo Indaiatuba Então vejam A ciência Está aí E nós temos Que agradecer A ela Por estarmos Ainda aqui É ela Que nos Forneceu Essas ferramentas É ela É a sabedoria Da ciência Guiada por Deus Obviamente Para quem é cristão Que nos permite O uso da máscara Que nos permite O distanciamento Que nos permite A vacina Negar isso É negar Toda a sua Existência É negar É negar O mínimo É negar O óbvio É negar A existência Humana Porque só Ainda A humanidade Não foi Dizimada Por inúmeros Vírus Que existem Por aí Por conta Das vacinas Que toda Criança Toma Ao nascer E são elas Essas vacinas Que permitiram A humanidade De erradicar Muitas doenças Como a Paralisia infantil Como o sarampo A rubéola A febre amarela Eu lembro Que quando eu comecei A trabalhar em Congonhas Eu fui obrigado E tomei lá A vacina Da febre amarela Para viajar Para alguns países Alguns estados Do Brasil Você é obrigado A tomar A vacina Da febre amarela Sempre foi assim Aí vem Aí Alguém Que alguns Acham que é Mito Baseado Em premissas Que ninguém Sabe dizer Quais são E fica lá Fazendo showzinho Não Assina A questão Do passaporte Da vacina Fica esperando O STF Tomar a decisão Depois fala Que o STF Se mete no governo dele Ora Claro Graças A Deus E graças A construção Histórica Que existe Nesse momento Do STF Esse mesmo STF Que se omitiu No golpe De 64 Que se omitiu No golpe Contra Dilma Mas que está sendo Importante Agora Ao Colocar Ordem Colocar Ordem Na casa Exigir O óbvio De um Presidente Da república De um Governante Que é Zelar Pelo que está Na constituição Federal Garantir A saúde Dos brasileiros Garantir A erradicação De epidemias De doenças A identificação E o devido Gerenciamento Dos riscos Relacionados A doenças Isso é uma Obrigação Constitucional De qualquer Governante Rádio 13 Está dizendo Aqui Manezinho Santos É preciso Urgente Tomar Os cuidados E respeitar Os profissionais Da saúde Sempre Então É um Remédio Amargo É um Remédio Amargo Não tenho Dúvidas Mas é Necessário É Necessário A esposa Do tal Do Zé Trovão Que está Preso Aquele Que tentou O golpe Junto Com o Bolsonarismo No dia 7 Setembro Ela não Pôde Visitar O marido Na cadeia Porque não Tinha tomado Vacina Está certo Está correto Não tomou Vacina Você quer Usar O seu Direito Individual Sobre o Direito Coletivo Não Venha Contaminar A coletividade Então Se Isole Ah Não vou Tomar Vacina Então Não viaje Porque Somente Países Governado Por um Tremendo Idiota Vai Manter Suas Fronteiras Sem Legislação Sem Protocolo Para Permitir Que o Vírus Entre No Seu País Alguns Alguns Generais Chegaram A falar No começo Da Pandemia Que se Tratava De uma Guerra De uma Guerra Química São tão Imbecis Que eles Falam Que isso é Uma guerra Química E eles Não se Protegem Eles inventam Mentiras Acreditam Cegamente Nessas mentiras E não se Protegem Contra Elas Veja Tem coerência Isso Eu sou Estrategista De guerra Então Eu sei Que isso É uma Guerra Então Estão Mandando Vírus Para Cá Ora Estão Mandando Vírus Para Cá E está Deixando Entrar Você está Sendo Idiota Ou Quando Você Criou A Teoria De Que Isso É Uma É Uma Guerra Química Ou Então Você É Idiota Quando Está Deixando Entrar Esse Vírus Que pode Dizimar O Seu Povo No Caso Aqui Do Brasil É Uma Idiotice Dupla Mas Há Quem Acredite Infelizmente Infelizmente Então Meu Povo Peço A Vocês Que Continuem Se Inscrevendo No Meu Canal No Youtube Brotar Da Semente E Vamos Nos Prevenir E Vamos Continuar Defendendo A Ciência Defendendo A Vacinação O Uso De Máscaras O Distanciamento Social Quanto For Possível Juntos Havemos De Vencer Essa Pandemia Mas Essa Pandemia Será Vencida Com Inteligência E Pela Coletividade Não Pelo Individualismo Nem Pela Ignorância Muito Obrigado A Todos E Todas Se Inscrevam No Nosso Canal No Youtube Brotar Da Semente Deixem O Seu Like E Se Gostaram Compartivem Esse Vídeo Faça Essa Mensagem Chegar Não Fique Aí Só Compartilhando Idiotices Que Está Cheio De Montes Aí Na Internet Compartilhe Também Palavras De Prevenção Palavras E Gestos Que Poderão Salvar Vidas Grande Abraço Bom Término De Terça Feira A Todos E Todas Terça Feira Na Verdade Segunda Feira Chuvosa Aqui Em Belo Horizonte Capital Dos Mineiros Obrigado A Todos E Todas Que Nos Acompanhar Ao Vivo E Até Mais Fiquem Com Deus